Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui trazer um pouquinho, contar a história desses quatro anos de projeto de e-commerce dentro da divisão massiva da L'Oreal. Dizer um pouquinho como é que a gente pensa em conteúdo e como é que a gente se organiza para atender esse novo canal. E também falar um pouco do futuro, com muito foco dentro do mercado via e-commerce indireto. Então, primeiro, para botar todo mundo na mesma página, porque sempre que a gente fala que é a L'Oreal, como são mais de 20 marcas, muita gente ainda não sabe qual é o produto e faz algumas confusões, então eu vou fazer uma introdução rápida mais sobre o modelo de negócio. A L'Oreal, no Brasil e no mundo, a gente é dividido em quatro divisões. Tem a divisão de luxo, que é a divisão seletiva, então tem a parte de perfume, tem Lancome, Diesel, Yves Saint Laurent e outras marcas também. A gente tem a L'Oreal de cosmética ativa, que é um trabalho diretamente focado com dermatologistas. La Roche-Posay, Vichy, Esquice, o de concentramento mais focado na pele. A gente tem a parte de produtos profissionais, que às vezes é até a mais conhecida em algumas regiões, que é a Kerastase, Redken, que o foco é salão de beleza. E a gente tem a divisão de produtos de grande público, que é o que eu vou falar hoje, é onde eu trabalho, que é a divisão que a gente tem mais massiva de shampoo, condicionador, colorama, coloração. A divisão tem quatro marcas. Colorama, que é a parte de esmalte, eu acho que aqui, como o público está um pouco mesclado, eu vou tentar falar um pouco mais para os homens não ficarem boiando quando a gente falar de beleza. Colorama é marca de esmalte. A gente tem Garnier, que tem várias categorias, entre ela desodorante, coloração e capilar. L'Oreal Paris, que acho que é a marca que é mais difundida, que é mais conhecida, leva o nome da empresa. E Maybelline, que é a marca de maquiagem, que a gente tem um trabalho muito focado dentro do digital. Para falar um pouquinho de como funciona a célula de e-commerce, ela começou em 2011, como um projeto de trainee. A gente, na verdade, queria treinar, queria sentir um pouco o que era isso. Então, quando eu entrei, a gente ainda não sabia se ia fazer e-commerce direto, se ia fazer via um operador logístico, ou se ia fazer da maneira indireta. Como a gente tem anos de mercado, uma empresa setenária, a gente optou por fazer via parceiros, que a gente já tem um ótimo relacionamento no físico, em farmácias, em supermercados, e a gente foi ativar e trazer mais expertise para a parte digital desses parceiros. E também, agora, já o trabalho com poor players também, que são clientes que estão exclusivamente dentro do digital. A área que eu lidero tem seis pilares de atuação. A primeira delas é sortimento. Então, como a gente tem... A gente trabalha com 28 contas no Brasil hoje. Dentre elas, a gente tem clientes de supermercado, como é o caso de pão de açúcar e zona sul. A gente tem o caso de clientes generalistas, que é o caso do Shoptime Submarino, que já é um modelo de negócio completamente diferente. Eu estou do lado de uma geladeira. No outro, eu estou do lado de um macarrão, por exemplo. A gente também tem farmácias, como é a Droga High, a Netfarm, e a gente também tem perfumarias, como é o caso da Sephora e da Época, por exemplo. Então, como é que a gente vai trabalhar o nosso mix? Qual é o peso que eu vou dar? Normalmente, a gente entra com cauda longa, o sortimento completo, mas qual é o peso? Onde que Maybelline vai ter um desempenho maior do que Garnier? Onde que Colorama a gente vai ativar mais? Então, a gente faz todo esse estudo muito alinhado com o cliente. É um trabalho muito feito a quatro mãos. De acordo com o objetivo dele, a gente tenta fazer a melhor estratégia para eles. O segundo pilar é merchandising, e esse eu acho que é o meu xodózinho. A gente trabalha com um enxoval de lançamento. Então, quando a gente chega, cada mês a gente tem uma ideia nova e muito vindo de feedback dos nossos parceiros. Então, agora, quando a gente lança um produto, a gente vai lançar agora, no começo de setembro, alguns produtos de Maybelline, a gente vai no parceiro apresentar esse lançamento, a gente leva uma amostra para ele fotografar, porque tem parceiros que gostam de tirar foto diferente, por ângulos diferentes, para se diferenciar. Além disso, a gente vai com uma tabela de cadastro completa, então, tem todas as colunas com todas as perguntas que a consumidora pode ter, desde o cross-selling, como composição, para saber se ela tem alergia a alguma coisa, recomendação de uso, cor do produto, se é efeito matificante ou se é efeito para pele seca. E o enxoval de lançamento, além de ter toda essa parte de planilha de cadastro, ainda tem as imagens em alta resolução. Então, a gente trabalha com todas as imagens com fundo branco, 1.200 por 1.200, então, a gente tenta fazer o mais assertivo possível. E também a gente trabalha com enxoval de visibilidade. Então, a gente chega lá com cinco peças já para eles. Então, tem formato de post de Facebook, para a gente, quando ele for comunicar para a base deles que o nosso lançamento chegou, ele vai ter um material mais qualitativo. Tem a parte de e-mail marketing, tem lâminas explicativas, banners, enfim, para a gente conseguir ativar da melhor maneira. Sobre o tráfego, que é o nosso terceiro pilar e é onde eu acho que a gente vem crescendo mais nesse ano de 2015, eu vou falar um pouco mais para frente como é que a gente trabalha em conteúdo dentro do digital. Mas o que eu queria já frisar aqui é que a gente está com um mindset e muito alinhado com o pensamento global da companhia de buy button. Então, não faz mais sentido para a gente fazer uma mega campanha de lançamento online nos principais portais, no YouTube, no Google, e não ter um botão de compra para conversão. Então, até um pouco tempo atrás, a gente escolhia mais ou menos quais campanhas que tinha fit, agora para a gente é top down, todas têm fit. E como a gente não tem comércio direto, a gente sempre escolhe o melhor parceiro para atuar em cada campanha. Então, aqui a gente trabalha muito como gerador de tráfego qualitativo. O quarto pilar é a exposição, então, a gente, e aqui eu acho que é onde está o pulo do gato, é onde a gente, para a H&B, tem que explorar mais. Então, como que vai estar a foto do meu produto, quantas fotos vai ter para o produto, o folder explicativo, a gente agora está trabalhando, principalmente para maquiagem e skincare, uma lâmina explicativa que mostra todos os detalhes do produto. Então, ela vai baixar o scroll dentro da página de produto e lá ela já vai conseguir ler todas as informações. Ela não precisa sair dali e ir para o Google para ver, por exemplo, como é que faz para aplicar, se aplica com a mão ou se aplica com o pincel. Então, a nossa informação e o nosso objetivo é deixar os parceiros cada vez com mais conteúdo para que o consumidor consiga ter todas as perguntas deles respondidas dentro do ambiente dele. O quarto, o quinto, desculpa, é quando tudo isso a gente já consegue fazer todo esse retro planning, a gente entra com a parte de campanhas. Então, como é que a gente vai ativar nossas marcas a partir de brindes, a partir de festivais, de amostra grátis e de pré-lançamento também. A gente começou a usar, fez um teste ano passado e deu super certo, esse ano a gente quer trazer de novo, que é como a gente vai lançar 15 dias antes o nosso produto no online para poder testar. E, normalmente, dá um buzz, é muito legal, aumenta a busca no PDV, então é uma ação que é bem bacana. E, por último, mas não menos importante, no começo do ano passado, a gente sentiu uma necessidade de compartilhar mais dados. A L'Oreal, no mundo, são 144 unidades mundiais. A maioria tem unidades de e-commerce, então a gente compartilha muito, principalmente com a China, Estados Unidos, França e Alemanha. Então, o que a gente faz? A gente criou um workshop que a gente chama de Update or Die, que a gente faz tanto interno quanto externamente. Então, o projeto interno é como a gente vai digitalizar a empresa, a gente tem que... Quando a gente fala de indústria, quando a gente chega lá com o digital, normalmente o pessoal fala, aquela menina que vive na internet, passa na minha mesa, eu estou no Facebook, não trabalha, está no Facebook. Então, assim, ainda tem muito tabu, digamos assim, em volta disso. Então, a gente tenta trabalhar como é que a gente vai digitalizar uma indústria centenária que está acostumada a vender de pessoa para pessoa no ponto de venda físico. Então, a gente faz com supply, com pessoal de saque, pessoal financeiro, jurídico, e é um aprendizado, porque cada pessoa tem uma visão e tem um nivelamento diferente. E quando a gente faz isso para fora, a gente fez um case muito legal no ano passado, no final do ano passado, com a Renner, que fica em Porto Alegre. A gente foi lá, a convite deles, a gente fez um workshop, uma imersão o dia inteiro. Então, a gente levou o nosso time, a gente começou falando um pouco de mercado, depois falou um pouco de beleza dentro do digital, depois de como vender beleza na Renner, e por último, a gente fez uma dinâmica e saímos de lá com um plano de ação que está sendo efetivado agora e está sendo um sucesso. Foram mais de 30 pessoas de várias áreas deles, até o pessoal de transporte estava. Então, assim, foi muito legal e a gente está super aberto a fazer isso cada vez mais. A agenda para esse ano já está enorme, mas a gente continua fazendo e com muito sucesso. Agora, falando um pouquinho da presença digital, porque não adianta ter essa célula se a gente não tiver como suportar toda essa parte de conteúdo. Dentro da L'Oreal, a gente tem duas maneiras, mais ou menos, de fazer, tentando ser um pouco mais simplistas. A gente tem dois portais de conteúdo. Para quem não conhece, eu convido vocês a conhecerem. A gente tem o Tudo Sobre Make, que é patrocinado por Maybelline e Colorama, a parte de nails e maquiagem. E a gente tem o Beleza Extraordinária, que foi o primeiro a ser lançado. Ele até está com um layout antigo aqui, eu peço desculpa, mas ele foi remodelado agora, há pouco mais de duas semanas, e ele tem mais de um milhão de visitas por mês. E um dado super legal dele é o modelo que é feito. Então, como é que é esse site? L'Oreal Paris, que tem esse site, que trouxe, mas a ideia não é falar da marca, a ideia é falar da categoria. Então, a gente tem uma agência de jornalistas que ficam ligados no Google Trends e vê o que as pessoas estão perguntando. E, por dia, são produzidos mais de sete artigos. Então, é muito conteúdo. E como é que a gente entra com o nosso produto? A gente contextualiza de acordo com o que a gente está falando. Então, a gente viu que todo mundo quer saber como é que chega no vermelho da Marina Rui Barbosa. Então, a gente vai falar um pouco de como é colorir o cabelo de vermelho, qual é a cor ideal que você tem que fazer, o tratamento. E, no final, a gente vai indicar os tons de vermelho que a gente tem dentro da nossa gama de produtos. Outro item muito legal, se vocês verem aqui, a gente tem só uma parte, que é um banner na lateral, que fala de BB Cream. Esse banner, a gente fez uma pesquisa, viu algumas métricas com a nossa agência, e ele tem uma taxa 15 vezes maior do que banner pago, a taxa de clique. Então, assim, é extraordinário, realmente extraordinário esse projeto. Outra parte, que não tem como esquecer, e eu vou falar muito disso ao longo da apresentação, é a parte de social. Então, a gente tem tanto o YouTube, que o YouTube a gente acredita muito, a gente pesquisa muito, e eu não sei ainda se vocês estão sentindo isso, para os homens, todo mundo, quando eu falo, fala assim, não acredito. Mas é verdade, hoje o make-up é a maior categoria dentro do YouTube do Brasil, então a gente tem mais vídeos de maquiagem, tem mais vídeos vistos, de tutoriais, de resenha, do que vídeos, do que clips, por exemplo, de música, ou, de repente, do que resenha de livros ou vídeos, então, assim, é muito legal para a gente, e esse dado é só no Brasil, não é no mundo que é assim. Então, no YouTube a gente tem tanto as quatro marcas representadas com os seus canais, no canal de Maybelline a gente tem toda a parte de vídeos, de tutoriais, de resenha, tem a parte do New York Fashion Week, desculpa, que é patrocinado por Mercedes-Benz e Maybelline, há mais de cinco anos, eu ouso dizer, e a gente faz toda a parte de transmissão de como está sendo feito o desfile, então é um conteúdo riquíssimo, e a gente também tem o Facebook para alguns clientes que estão aqui assistindo, eu acho que eles vão poder recordar, quando eu comecei o projeto em 2011, no segundo ano, em 2012, eu chegava e falava assim, a gente tem a maior fanpage de beleza, são seis milhões de fãs, agora eu fui, entrei ontem para poder atualizar, são 20 milhões de fãs, é a maior fanpage de beleza do Brasil, então a gente tem ali mulheres que querem saber, a gente tem posts super engajadores, a gente também tem uma nova aposta que a gente fez esse ano, a gente fez um Dream Team, então quatro mulheres só para o digital, elas fazem também campanhas no off, mas o foco é no digital, então são pessoas relevantes, tanto como blogueira, como a parte do YouTube, a gente também tem a Sofia Abraão, que é a atriz, então elas fazem muitos conteúdos falando sobre os produtos, como é que elas inserem um BB Cream no seu dia a dia, então é um material muito rico, eu convido vocês a poder ver um pouquinho e se inspirarem. Outro projeto que esse, eu não vou falar de novo que é meu xodó, porque senão parece que tudo é meu xodó, mas você sabe, para mulher trabalhar com beleza é que nem o homem trabalhar na Ferrari, então assim, é uma diversão, não tem como não ficar com o olho brilhando a cada lançamento que a gente vê. E o Make Express foi o primeiro canal de bolso com dicas de maquiagem de 15 segundos que a gente lançou. Maybelline tem uma embaixadora, embaixadora não, desculpa, maquiadora oficial, que é a Vanessa Rosan, ela trabalha com a gente já com dois anos, ela está no Esquadrão da Moda com Maybelline maquiando as meninas aos sábados no programa, e a gente fez com ela 32 pílulas de 15 segundos dando dicas de maquiagem, então, como esfumar uma sombra em creme? Muita gente não sabe, é com dedo, é com pincel, tem que molhar, não tem que molhar, como que faz, passa máscara de cílios em cima e embaixo? E Colossal, muita gente fala, Colossal é maravilhoso, mas não sai de jeito nenhum, então a gente fez uma pílula de 15 segundos ensinando a tirar. Então, assim, é muito legal, tem um que é como você transforma o seu look de trabalho para o look de noite com um produto, que é o Cajal. Então, assim, são vídeos muito legais e eu vejo todos várias vezes. Falando um pouquinho, só para poder compilar, porque o meu foco hoje não é falar de L'Oreal, no ano passado eu vim a convite da Vivi, eu mostrei cases, mas esse ano eu quero muito falar de quais são as ferramentas para melhorar a compra. Então, só para sintetizar a parte de L'Oreal, a gente trabalha muito com foco no conteúdo, tanto a parte de marketing digital, como a parte de RP, como a parte de nossas agências digitais on e off, como a parte comercial também, que eu sou responsável pela parte de comércio digital. A gente trabalha com... a gente acredita que tem três pilares focos dentro dessa parte de conteúdo. A primeira é pesquisa. Logo que lança o nosso produto, a gente vai lá no Google para ver como é que está a indexação dele, o que as pessoas estão falando. Comentários, sugestões. A gente descobre maneiras novas de usar os nossos produtos através das blogueiras. Às vezes a gente entra e fala, nossa, ela está usando lápis de sobrancelha para marcar a linha d'água, porque ela não quer um preto muito forte. Caraca, também é um lápis de olhos. Então, assim, é muito legal a parte de sugestões também. O segundo pilar, que é o que eu falei, que o YouTube está muito forte, que é a parte de tutoriais e dicas da marca. E, por último, mas não menos importante, são as vitrines. A gente tem atualmente 28 e-retails e perplayers dentro da nossa célula de e-commerce, onde a gente tem vitrines para poder vender as nossas marcas. Mas, respondendo um pouco à pergunta e indo para o foco da apresentação, a Vivi, a gente conversou um pouco sobre o que a gente ia trazer, o que ia ser mais relevante para vocês, vendo um pouco do público, e a gente pensou em falar um pouco dessa frase, que é como a indústria utiliza o e-commerce a seu favor. E qual é a visão que a gente tem sobre a indústria de beleza dentro do digital. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, em nível mundo, é, como eu falei, por ter essa integração entre as loriais de todos os países, a gente consegue conversar muito. E um dos dados mais legais que a gente tem é que a América Latina tem o terceiro maior crescimento do mundo. Então, assim, não tem como agora, a gente não tem que, tipo, ficar, ah, olha para cá, o Brasil e tal. Não. Já é top-down, as pessoas já ligam para a gente, já querem saber, já dão dicas. A gente está começando a estudar como é que a Amazon faz beleza lá, porque a Amazon vai começar a vender beleza aqui também. O que já deu certo para a gente não repetir? O que, de repente, lá não deu tanto certo, porque o público era diferente? Então, a gente vai trazer para cá para testar. Então, assim, esse dado é muito importante. Eu vi que tem algumas pessoas fotografando, eu vou deixar a apresentação com a Vivi para ela subir no site. Então, porque a minha ideia é que vocês vejam todos os detalhes, porque eu vou trazer aqui muita pesquisa para embasar o que eu estou falando. Então, a minha ideia é que vocês realmente mastiguem bastante esse conteúdo. Esse slide é o slide que, normalmente, a gente abre uma reunião para comitê ou para o board, que a gente fala, tá bom, vamos falar de beleza. A gente tem aqui o rosa escuro, que é a beleza no online, e o rosa clara no offline. Hair care cresce 54% no online e 6% no offline. Aqui, com esse slide, para clientes que também, ou indústria, que tem dificuldade, às vezes, de mostrar para empresas tão tradicionais o poder do digital, não tem como questionar. O crescimento expressivo, aonde a gente vai crescer, a gente tem que ser líder, tem que ter market share, é dentro do digital e é onde a gente vai conseguir fazer, por exemplo, uma coisa que é riquíssimo para a indústria, que, às vezes, alguns parceiros, quando eu comento, eles falam, ah, é mesmo. Vamos pensar numa loja física. Vamos pensar, por exemplo, numa farmácia. Você entrou numa farmácia para poder comprar. É muito difícil você, quando não conhece o produto, chegar lá no Blur, por exemplo, que a gente acabou de lançar, que é um produto de dermo, para você tirar linhas de expressões e oleosidade da pele. Você chega, você só vê o pack. O máximo de informação que você tem é você pegar a embalagem, virar, ou pegar o celular e ver alguma imagem. Você entrando dentro de uma gôndola virtual, você vai ter vídeo tutorial, você vai ter a campanha comercial da marca, você vai ter a lâmina explicativa, vai ter todas as informações e ainda vai poder ver o que as outras pessoas estão falando sobre ele. Então, assim, para a gente, o potencial de fazer branding no digital é gigantesca. Mas a gente sabe que a H&B é uma categoria muito difícil de trabalhar no digital. Muito difícil por quê? A gente, quando conversa com várias pessoas, a gente vê que a taxa de recompra no digital é muito forte, mas para você experimentar um lançamento é difícil, porque é quase assim que vem de imediato. Ah, saiu uma cor nova. Nossa, mas eu quero experimentar. Você meio que pega com a mão. É que nem você vai numa loja, você já pega e já quer tentar abrir. Então, como é que a gente no digital vai conseguir trabalhar com essa necessidade de testar o produto? Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Um dado que eu trouxe aqui legal, que é do Planet Retail, é que de 2009 para 2013, 16% das lojas que são especialistas em beleza, ou elas fecharam, ou elas foram compradas por alguém, justamente por não conseguir vender muito bem beleza e não saber como atuar dentro dessa categoria. Outra informação que a gente tem que ficar sempre de olho, e é até um exercício que a gente faz lá dentro. Eu, por exemplo, tenho uma conta no YouTube, eu acompanho mais de 100 youtubers que falam sobre beleza, e todo dia eu vejo o vídeo deles, ou no início da manhã, ou no fim do dia, para poder ver o que eles estão falando. Não sobre os meus produtos, o que eles estão falando sobre beleza. E a gente vê que eles estão cada vez mais profissionais. Não só as youtubers que têm 200 mil views, mas é que têm 15 views, que acabou de botar um vídeo porque ela está começando a trajetória dela. Às vezes, ela só está comentando, nem tem tanto expertise para poder falar com propriedade, mas ela está lá, e elas estão ficando cada vez mais profissional. Outro movimento que veio para ajudar muito isso é o do it yourself. Eu tirei um print, hoje, são mais de 13 milhões de vídeos ensinando as pessoas a fazer elas mesmas as coisas. E aqui a gente está falando de fazer um móvel sozinha, de fazer um brinquedo para o seu filho, de fazer, por exemplo, um presente, que agora tem muito, assim, presente no dia das mães, que tem de tutorial ensinando você a fazer. E, principalmente, do it yourself, faça a sua própria maquiagem. Você tem um casamento, você tem uma festa de 15 anos, entra lá e põe maquiagem e festa de 15 anos. Vai ter inúmeras opções para vocês. Agora, vamos entrar um pouquinho na parte de guidance and selling, que é onde eu atuo mais forte, que é a parte de venda. Aqui é um pouquinho da taxa que eu falei. Então, 38% das mulheres que a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa não é brasileira, é uma pesquisa americana, então, eu fico mais preocupada ainda, elas dizem que compram produtos de beleza por recompra, quando o seu estoque acabou. Ah, meu hidratante acabou, eu vou comprar o meu outro, ou aquele batom que eu sempre uso acabou. Mas e para os lançamentos? Como é que eu faço para passar essa barreira? E a gente viu um pouquinho que o problema, eu acredito muito que está, um dos problemas é a questão do guidance and selling, que acontece dentro do digital. A maioria dos parceiros não tem nenhuma ferramenta interativa para poder ajudar nessa compra. Quando a gente vai ver, 37% tem algum tipo de recomendação de produto, então, ainda é muito carente. Desculpa. Eu vou falar um pouquinho agora de ferramentas interativas, de search e navegação, que muita gente não olha para a search, eu acho que search, se eu tivesse que escolher, de repente, quando eu chego em um parceiro, a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o search e a navegação dele, porque depois o deadline para poder entregar uma ferramenta interativa é muito maior, e o search é muito mais rápido, e o resultado vem expressivamente. Vou falar um pouquinho de página de produto e depois vou falar um pouquinho também de how to. Então, para falar de ferramentas interativas, eu trouxe para vocês um pouquinho de dado da L2, que é uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos que é muito legal e tem muita coisa digital, o site deles é aberto, vocês podem se inscrever. Aqui um pouquinho dos quatro pilares que eu trabalhei. Então, quando a gente vai ver na parte de ferramenta interativa, a maioria é ferramenta de diagnóstico, mas nem a maioria, é 34%. Ainda é muito embrionário, digamos assim. Quando a gente vai ver na parte de search, o filtro já vai entrando com um pouquinho mais de relevância, e na parte de produtos a gente tem um review mais expressivos. Vamos falar um pouquinho de ferramenta interativa. Eu trouxe para vocês, eu acho que, quem aqui conhece o Makeup Genius? Então, ótimo. É bom vocês não conhecerem, porque eu acho que a reação de vocês no vídeo vai ser muito legal. Eu só ia falar, só que aí o pessoal, nossa equipe é muito unida, está até todo mundo aqui, obrigado pela participação. Eles falaram, cara, vamos botar o vídeo, porque é outra coisa. E realmente, é outra coisa. Para a gente que já conhece, às vezes, falando assim, vendo foto, já vê. Mas eu só vou explicar para vocês. Como que é o Makeup Genius? É um aplicativo, você baixa no seu celular, infelizmente ainda não está no Brasil, mas para quem tem a App Store dos Estados Unidos, consegue baixar agora para ver. Mas é um aplicativo que você pode usar de manhã, com a cara lavada, você vai lá, põe o aplicativo na frente de você, ele vai fazer tipo um selfie, mas em vídeo, e você vai escolhendo um batom. Ah, eu vou botar o vermelho. Não, roxo. Você vai escolhendo a qual a maquiagem. Ah, eu quero botar um delineador. Ele vai fazer um delineador gatinho. Você resolveu, vai tomar banho, depois você já pode fazer aquela maquiagem ou você pode comprar através desse aplicativo. Vou pedir para jogar o vídeo, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Oh meu Deus! That is so... Oh my... Oh my God! Oh, it's exciting, isn't it? Oh my God. That's amazing. What? That's amazing! Oh, smoky bronze look. It just moves with your face, though, doesn't it? This be the mirror in my house, I like this. How does it know what my lips are? Give me everything to make me look like a lady I think. There I am! It's red lipstick. Oh, I could look like pure reds. Oh, wow! You've got to go for a golden. Oh, my cheekbones! This is going to revolutionize my Instagram account. And I love a red lip. Oh, that is amaz... I love this color. It looks really real. This is amazing. So let's do bold, smoky eye look. Oh! This is fab! The lipstick is moving with my mouth, and I know that I don't have any on. Oh, my God! You can literally choose any color. Glam bronze duo. That's nice. Gives me a bit more contouring. I can never do flicks, so I'm going to go for the Superliner Black Buster. It's like Amy Winehouse flicks. It's brilliant. I can't stop looking at myself. Is that the perfect selfie? If I do say so myself. I can buy this. I want it. I want the BB cream right now. Done. I'm actually going to start wearing a red glossy lip, but this is showing me that I can afford to get away with it. I always think you can get a dark lip wrong, but this app shows me that you can get it right. Gostaram? Agora vamos falar um pouquinho de search e navegação. Eu trouxe para vocês dois exemplos de como a gente pode fazer filtros. Tem inúmeras, várias que ainda nem foram descobertas, e a cada brainstorming que a gente faz, tentando entender qual é o fluxo de navegação, qual é a jornada do consumidor, a gente tem uma nova ideia. Eu trouxe um exemplo para maquiagem e um exemplo para esmaltes. De maquiagem, eu entrei no site institucional de Maybelline, e lá nos Estados Unidos ele deixa você escolher seu produto por zona, se você quer do eixo de olhos, de lábios ou de face, pelo tipo de produto que você quer, se você está procurando o produto, por exemplo, se você quer um bronze ou se você quer um pincel para aplicar o bronzer. O benefício, se você quer um produto de quantidade, se você quer um produto para oil free, e também o acabamento. Como que você quer um acabamento? É um acabamento mais brilhoso, é um acabamento mais casual, é mais sofisticado. Esse é fantástico. A parte de esmalte, S, é uma marca que a gente tem, está nos Estados Unidos, veio para o Brasil também no começo desse ano, e é um esmalte que ele custa em média 36 reais. E a gente trabalha ele muito em salões de beleza e também em e-commerce. E dentro do site hoje você tem um The Scoop. Essas tarjezinhas que você está vendo, o site diz as cores que são mais vendidas. Então, quem está mais alta porque vende mais, quem está mais baixa porque vendeu menos. Você passa em cima de uma cor, eu escolhi o rosa, aparece o produto para você clicar e ver mais informações sobre ele. E do lado aparece um press, é um clipping dizendo onde ele já apareceu, com que roupa você pode combinar. Então, você clica e você começa a ver, ah, esse rosa vai ficar lindo com o vestido branco, você pode combinar com o seu batom. Então, é muito conteúdo em volta do filtro de navegação. Product page. Eu trouxe aqui um exemplo de Lancome. Falando um pouquinho de display e falando um pouquinho também até do que teve na palestra do Simone. Lancome, esse é um display de batons. E tem mais ou menos 12 opções de batons. Embaixo você escolhe qual modelo que você quer. São seis opções de modelos. A gente tem por tipo de pele, pelo olho, um pouquinho pelo tom do cabelo. Você escolhe uma que parece um pouco mais com você e você vai mudando a cor do batom e o batom vai ficando na boca dela. Então, por exemplo, se eu sou mais clarinha, eu vou escolher essa modelo. Se eu for negra, eu vou escolher outro. Porque a gente sabe que um batom vermelho em mim vai ficar completamente diferente da minha amiga, que é mais morena, que vai ficar completamente diferente de uma outra que tem a boca mais fininha. Então, a gente precisa disso. E esse é um modelo de display, um exemplo de display bem legal e bem simples de fazer. Não é uma ferramenta interativa. Você vai pegar o produto, vai fotografar com vários modelos, vai subir no site e, dependendo do que você clicou, vai aparecendo. Então, é super fácil de operacionalizar. Aqui um pouquinho sobre o review. Eu acho que, assim, eu não preciso falar aqui como o review é importante, o quanto que você, que hoje em dia a gente vê em várias pesquisas, que a compra, ela é muito mais estimulada por conselho de amigas e por sugestão de pessoas do que simplesmente porque apareceu na TV aberta no intervalo da novela ou alguma coisa assim. Então, como é que um exemplo aqui de como o S trabalha reviews? Ele tem três maneiras de você ver o review. Primeiro, ele seleciona para vocês, diariamente, qual é o mais útil ou o mais favorável que explica melhor. E ele sobe. Esse está no primeiro, para logo quando você ver. Depois, ele tem um filtro. Se você quiser saber, ah, eu não quero saber sobre qualquer esmalte, eu quero saber sobre as bases. Você vai lá e escolhe. Base, só vai aparecer os reviews sobre base. Você quer ver os efeitos. Você vai botar o efeito, só vai subir os de efeitos. E, por último, tem também a opção de você botar vídeos e fotos dentro do site para você falar melhor sobre isso. Então, às vezes, você quer explicar um esmalte, mas você não tem como explicar. Você vai lá e tira uma foto e fala, nossa, o acabamento é impecável. E tira uma foto e comenta sobre ele. Então, assim, 76% das pessoas afirmam que ficam mais propensas a comprar quando ela vence avaliações. E a gente sabe que os produtos que têm review, normalmente, têm 12,5% mais conversão do que o mesmo produto sem review. Esse dado aqui é muito legal e é o que eu falo muito nos parceiros. Como eu falei mais cedo, eu trabalho com vários tipos de parceiros. Então, a gente tem, por exemplo, americanas, que têm um tráfego enorme, eles trabalham muito com volume. E a gente tem, por exemplo, a Sephora e a Época, Meu Espelho e outros também, Beleza na Web, que trabalham só focado em beleza. Então, esse aqui mostra o seguinte. No vertical, a gente vê o número médio de reviews que o site tem. E na horizontal, o tráfego. Então, a gente vê quem é líder. A Amazon. A Amazon com 120 milhões de acessos. Só que a média de review dela são de 200. Já a Sephora tem mais ou menos uma média de mil reviews e de 20 milhões de acessos. Então, assim, nem sempre a melhor maneira de você medir se o seu site está bem posicionado, se está vendendo bem, é volume de acesso. Por último, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho de how to. Então, assim, a gente falou um pouco do social, de como ele está ajudando, esse movimento é inegável. E eu trouxe aqui alguns modelos de como usar isso dentro do e-commerce. Então, eu trouxe a Sephora e a Felunique. A Sephora, você tem lá em cima a parte de advice e how to. Eles têm três tipos de advice. Tem a parte do Sephora TV, que é dentro do YouTube deles. Tem só de dicas do que as celebridades fizeram. E tem uma plataforma para você fazer upload como usuária. Esse é o Sephora TV. E esse é um pouco da parte de baixo sobre dicas de blogueiras. Esse é o Beauty Board, que você, como usuária, vai lá. Você diz os produtos que você está usando. Tira uma selfie no carro e sobra no site. Vai todo mundo comentar. Ah, mas você achou que dura bem. Ah, durou seis horas. Você almoça e o batom fica? Fica, fica. Então, é muito colaborativo e é muito legal. Um exemplo da Felunique. É como é que ela traz a parte de tutorial logo na primeira página. Isso também é legal. Tem muita gente que fala, Carol, mas eu estou usando vídeo. Quase todos os produtos têm vídeo. Mas onde é que está o vídeo? Aí você vai ver, você tem que entrar lá em categoria maquiagem. Aí depois você tem que ir lá em máscara de cílios. Aí você escolhe colossal. Aí, opa, chegou o vídeo. Gente, primeira página. Ainda mais que você consegue um dinamismo para subir. Fenomenal. Então, você pode botar um dia. Ah, hoje vai ser o dia da máscara de cílios. Então, na primeira página vai ter todos os tutoriais e todos os reviews. É assim que a gente ajuda a converter mais. E aqui, por exemplo, um exemplo da Zoelle, que é uma do Reino Unido, que ela é muito famosa, uma blogueira, trazendo a linha dela na primeira página da Felunique. Personalização. Quando a gente fala de personalização, eu trouxe aqui quatro ideias principais. O primeiro é a questão da privacidade. Porque toda vez que eu dou uma ideia, e eu adoro dar umas ideias malucas, nem eu sei se eu concordo muito com algumas, mas eu chego e falo, gente, vamos fazer um aplicativo assim, assim, assado, ou vamos fazer um questionário no final, a gente mostra. E muita gente fala, Carol, mas e a privacidade? Não é todo mundo que gosta. Como é que eu vou fazer para capturar esse dado? Qual o dado que eu vou capturar para fazer isso? Depois de eu capturar, como é que eu vou conseguir transformar isso em uma enquete? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Segundo é, como é que a gente faz o cross-selling mais assertivo? Muita gente fala para mim, mas o meu cross-selling já super funciona. Aí, quando eu vou ver, tem um shampoo, aí tem, às vezes, aparece, vamos supor, um fio dental, aparece numa farmácia, aparece uma fralda e aparece, de repente, uma neosaldina. Será que não era mais legal o shampoo, aparecer o condicionador, a máscara de tratamento capilar, a ampola e, de repente, o óleo para quando ela finalizar? Então, vamos tentar trabalhar mais personalizado. De repente, fralda, para mim, por exemplo, que não sou mãe, não sou nem casada, não é relevante para mim ter uma fralda lá. Então, como é que a gente consegue ser mais assertivo na prática de cross-selling? Depois eu vou falar de teste AB. Quem me conhece aqui sabe que eu adoro teste AB. Eu sempre chego e falo, vamos fazer um teste? E eu vou trazer até um aqui para vocês, que é bem legal, de Lancome. E depois, como é que a gente, um case de como que a gente consegue capturar esses dados? Primeiro, a gente viu numa pesquisa, e essa pesquisa, na verdade, eu fico até um pouco assim, ah, meu Deus, ainda vai demorar bastante, né? Quando eu olho, porque 35% dos varejistas que a gente conversou, eles falam que têm os dados, mas eles não sabem o que fazer com eles. 33% falam, ah, mas eu não tenho dados suficientes para poder fazer isso. E só 32% falam, ah, eu tenho e sei usar e tal, ok. Então, gente, como é que a gente vai ser mais relevante nesse mundo? Que relevância é tudo? Como é que a gente vai conseguir trabalhar melhor isso? E aí a gente foi entender por que que isso não está acontecendo. Uma pesquisa muito legal é, a maioria falou, cara, não tem recurso, não tem pessoas capacitadas para fazer isso, e agências também são muito poucas ainda. Depois ela fala, ah, eu tenho limitação de capturamento, não sei ainda como é que eu vou capturar, não tenho ninguém para parar para fazer isso. Depois fala também, pô, tem a questão da privacidade, vai ter muita gente que não vai gostar. Aí a gente foi ouvir um pouquinho o que os consumidores falam, né? E olha como é que é bem dividido. Tem alguns que falam assim, ah, para mim vai ser ótimo. Eu dou todos os meus dados, que aí eu vou parar de ter ofertas que para mim não tem relevância nenhuma. Mas já tem outros que falam assim, nossa, eu tomo um susto quando eu chego numa gôndola e tenho exatamente tudo o que eu quero. Como é que isso funciona? Porque a gente tem que pensar, a gente entende muito bem como isso funciona, mas vários consumidores de vocês entram no site e ficam assustados. Tem gente que ainda fala para mim, eu vou fazer uma piada aqui que eu nem ia fazer, mas eu acho que eu fico assim, toda vez que eu ouço isso eu falo. Tem gente que fala assim, Carol, tem produto que me acompanha. Parece que Deus quer que eu compre o produto, porque eu saio da loja, aí eu vou num blog, o produto está lá e depois... Gente, o que é isso? Eu falo, mãe, não é Deus não, mas o nome disso é remarketing. Calma. Então, assim, a gente tem que pensar que isso é muito dentro do nosso universo, mas não é dentro do universo da maioria dos nossos consumidores. Todo mundo... Alguém aqui conhece o caso da Target? Não. Então vai ser unânimo. Saiu na Forbes em 2012, aqui está um print da tela, a Target avisou para um pai de uma adolescente que ela estava grávida. O pai dela ligou para lá, pau da vida, como assim, acabou de chegar uma caixa na minha casa da Target, eu super compro aí, chegou uma caixa, cheio de sampling de desconto para mamadeira, cheio de desconto para poder comprar fralda, para comprar em grande escala. Não tem ninguém mãe aqui, só mora eu e minha filha, minha filha é adolescente, um insulto isso. E o pessoal pediu desculpa, desculpa e tal, tal, tal. Uma semana depois ele ligou para falar assim, ah, foi mal, é realmente, ela está grave, mas como é que vocês descobriram isso antes de mim? Simples. Ela é uma heavy user da Target, eles cruzaram todos os KPIs dela, viu que ela entrava, ela via muito review, e ela passava muito tempo em página de produto, vendo que as pessoas falavam sobre fralda, sobre como que escolhe as chupetas para esterilizar, máquina para fazer esterilização, todos os equipamentos. Eles cruzaram um monte de coisa, e viu o tempo que elas estão fazendo isso, e falou, ela está grávida, vou mandar para ela uma caixa cheia de desconto para ela continuar comprando comigo. E descobriu isso, e foi um boom. Depois, se vocês quiserem dar um Google News, vocês vão ver bastante coisa legal. Tem até vídeo. Cryselling. Eu trouxe aqui um exemplo de beleza, desculpa, um exemplo de fashion e de sapatos. A gente tem três maneiras de fazer cryselling. O primeiro é por itens que a gente vê que são similares. Então, ela está comprando esse shampoo, eu vou mostrar um outro shampoo, que de repente é para cabelo colorido, um outro para ressecado, para ver se ela quer trocar. Depois, há itens complementares, que foi o exemplo que eu dei, da máscara de tratamento, do condicionador. E depois são itens que foram vistos recentemente, que o site acredita que é relevante para ela. Só que, na maioria das vezes, o parceiro escolhe um dos três. Ele não faz o três. Aqui, por exemplo, um exemplo, está dando um item complementar, no primeiro, na Express. E no segundo, está dando itens similares. Vou mostrar um exemplo para vocês de beleza, do que a gente acredita que faz mais sentido. A Sephora, ele põe um blush. Na primeira linha, ele mostra, complete o seu look. Ele nem fala que são itens complementares. Complete o seu look. Então, você vai precisar de um pincel, você vai precisar de um iluminador, e você vai precisar também de um bronze, para fazer o look completo. Embaixo, eles fazem produtos similares. Se você achou que esse blush não está no seu tom, você não gosta dessa marca, tem outras marcas também para você. E, no final, recentemente, foi visto esses itens que são top trends no site. Então, você também não quer ver? Então, esse a gente acredita que é um modelo muito legal e muito mais assertivo. Outro dado legal, e aqui, quando eu falar, eu acho que estou na categoria certa para trabalhar em e-commerce, é que beleza tem inúmeras maneiras de você fazer personalização. A gente empata com o esporte wear. Aqui é um pouco do ranking, como é que tem. Aqui são as inúmeras... Olha a quantidade de personas que eu consigo fazer. Então, a gente pode pegar pelo tipo de pele, pela cor do olho, pelo olho, se é grande ou se é pequeno, se a sobrancelha dela é fina ou se não é, se o pelo é louro, qual é a cor. Então, a gente consegue chegar diretamente nela. Porque, assim, quando a gente vê em indústria, a L'Oreal, a gente tem um portfólio enorme. E, às vezes, até a gente que trabalha lá, quando a gente não é da divisão, a gente fica meio perdido. Por exemplo, nossa, eu quero comprar um produto para o meu cabelo de querastase. Qual produto que eu compro? A gente fica perdido, porque a gente tem muitos produtos para cada tipo de pessoa. Então, no digital, a gente consegue ter essa assertividade que é quase um tailor-made. A gente chega e fala esse para você. Teste AB. Vamos lá, gente. Lancome fez um teste AB com a sua base de email marketing. Eles queriam falar de uma linha de quatro passos para pele acneica e pele oleosa. No primeiro slide, no primeiro email marketing que eles mandaram para a metade da base, eles botaram assim, focando no benefício. Diga adeus à sua pele oleosa. E, no segundo, no B, eles falaram um pouco do problema que ela tem. Então, conheça os quatro passos para pele oleosa. Qual que vocês acham que deu maior taxa de abertura? Quem acha que é o A levanta a mão? Duas pessoas. Quem acha que é o B levanta a mão? É, gente. O A. Quase o dobro. Não chega para a consumidora, para algumas coisas, e fala que ela tem pele oleosa, ela já sabe. Diz para ela como é que ela resolve o problema dela. Então, assim, teste AB. Eu até gostei, porque eu estava com medo de todo mundo acertar aqui. Estava até meio assim. Mas o que é legal aqui da gente ver? Vamos pensar a gente como cabeça de varejistas, que a gente está querendo vender volume de maquiagem. Para mim, qual o problema de eu fazer duas artes de email marketing e dividir a minha base? Qual a complexidade que tem? É muito pequena, certo? Então, por que a gente não começa a fazer mais teste AB com email marketing? Pega a sua base, divide em três. Ah, eu tenho 100 milhões de mulheres, para 30 eu vou fazer esse, para 30 esse, para 30 esse. E faz um teste. Você consegue ver no próprio dia. Em uma semana, você já tem o resultado de um teste AB, você já muda a sua estratégia e converte mais. Então, vamos começar a se apropriar mais de testes, para poder entender melhor como a consumidora gosta de ser impactada. E estratégia de captura de dados. Porque tem muita gente que fala, ah, Carol, legal, ótimo. Tá, mas como é que eu faço isso? Então, a gente vai mostrar aqui um case de como L'Oreal Paris fez isso. Esse é o site institucional dos Estados Unidos, mas se vocês entrarem agora em l'orealparis.com.br, vocês também vão ver isso. A gente tem uma ferramenta que é Make the Switch. Então, você chega lá no nosso, você está no nosso site, você está interessado nos nossos produtos, mas, pô, você usa a coloração 6.0 há muito tempo e você usa de uma outra marca. Mas você quer tentar uma marca da L'Oreal, mas você não sabe qual é. E não tem ninguém para perguntar. Se você for no seu salão, você vai perder muito tempo. Então, Make the Switch. Você põe lá qual o produto que você usa, a gente vai fazer um cruzamento com o que a gente sabe daquele produto, que tem um produto equivalente na nossa marca, e vai te mandar. Você gostando dela, entrando na sua base, a gente também vai mostrar outros produtos complementares. Você vai colorir o cabelo, mas você vai precisar de uma máscara para poder hidratar ele, para a cor ficar sempre viva, um shampoo para dar mais leveza para ele também. Depois dessa parte de diagnóstico de tools, a gente ainda impacta essa consumidora com a parte de personalização de ofertas. Então, uma semana depois, por exemplo, a coloração dura mais ou menos uns 20 dias para a raiz começar a subir. E a mulher não vai deixar a raiz dela aparecendo, ela vai colorir de novo. Se você manda para ela um cupom falando que na segunda embalagem ela ganha 20% de desconto, opa, você está falando do produto que ela usa na hora que ela usa com a oferta que ela quer. E quarto, a gente faz também a parte de conteúdo, porque a gente também quer educar cada vez mais essa consumidora. Então, um tempo depois, de repente, cinco dias depois de chegar a coloração dela, ela deve estar pensando será que tem uma maneira de eu usar que não vai escorrer? Ou qual o melhor creme para eu passar para não manchar a minha pele? A gente manda para ela um vídeo ensinando como ela usar melhor aquela maquiagem ou como usar melhor aquela coloração. E agora, para acabar, eu trouxe dois slides sobre o futuro. Como eu falei anteriormente, lá na L'Oreal, a gente leva a digital muito a sério, principalmente a parte de conteúdo. A gente tem uma estrutura muito grande, tanto focada na parte de comunicação como marketing, como área comercial. E a gente está olhando até 2020 o planejamento. Eu trouxe aqui para vocês mais ou menos o que a gente acredita que vai acontecer até 2018 no mercado. Primeiro, a parte de e-mail marketing, de personalização, hoje em dia, 41% dos e-mails marketing são personalizados. A gente acredita que vai para 75%. A parte, por exemplo, de social media vai sair de 20% para 60%. E de site, de 18% para 57%. Mas e a parte de venda? Em 2011, 99% das vendas foram feitas através de site, 1% através de mobile. Em 2018, a estimativa é que 62% das mulheres vão comprar dentro do celular. Então, muito em linha com o que a Dafit falou. Eu acho que está todo mundo falando. Acho que vai todo mundo sair daqui hoje à noite e vai começar a falar caraca, mobile, 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 mobile. E é, gente, não tem jeito. Independente de eu gostar ou não, e eu adoro, porque estou lá com o meu celular, tem até mais de um. Mas mobile é o que a gente está o tempo todo. Várias pessoas devem estar aqui agora dentro do seu mobile. Eles podiam estar no site comprando um batom para poder usar com o vestido que vai sair de noite. Então, como é que a gente vai fazer para capturar mais isso? Obrigada pela atenção.